Estamos aqui com mais um vídeo aqui no canal PVPet Obrigado a todos por aí que deram o like Valeu rapaziada, obrigado mesmo E agora vamos aqui para mais um tutorial da nova versão do Pet Alexx Primeiro vocês vão baixar aí, vão dar esses arquivos aqui O meu eu já extrai aqui, vai vir em 2 e hack, é esse aqui e esse Eu já extrai, dei isso Vocês vão aqui, escolha a narração Se você quiser alguma narração dessa você coloca aqui Peça aqui recortar e colar na página inicial E depois na hora aí, no final coloca a DP file que você quer Contado ou sentado Depois para estudar aqui vocês vão Aqui para a GHD, vai ser aqui, eu já tirei Vocês vão aqui recortar e colar lá Se pedir para substituir vocês substituem Se pedir para substituir vocês também substituem para a mesma coisa Só que só é tudo que vocês esquecem galera Vou deixar na descrição aí, é tudo que vocês vão usar Aqui também é o uniforme do Barça Vocês copiam e colam aqui Então vamos para a outra parte aqui, já no Horizon Vocês vão aqui no Horizon, aperta Injective File Seleciona tudo E aperta Abrir Eu não vou apertar abrir porque Já fiz aqui o procedimento Então, só vou explicar para vocês Agora vamos aqui na TOO Coloquei a tua aqui na área de trabalho Que é TOO 1.0 TOO 1.03 Vou deixar na descrição do vídeo De você é omissão 1, vem 2 Porque outro para outro aqui Então e você só vai vir em 1 Mas vai funcionar normal Qualquer coisa galera Entre no grupo aí Tem lá no Whatsapp Faça qualquer pergunta Você instalaciona aqui galera Faz aqui minha atenção E arraste até aqui Essa parte branca aqui do Horizon Se abre aqui essa parte e solta Me dá pedindo isso aqui porque eu já tenho Vou apertar Yes aqui e vou mostrar para vocês Vou apertar Yes aqui também E rapidamente carregou Para você vão em TOO 1.0 E vai estar aqui ó E depois Vocês vão aqui Depois que passar o seu patch Deixa eu abrir aqui Vocês puxam para cá Vem para a Fly Vocês vão aqui né O meu já está assim galera Porque eu já copiei Vocês copiam essas três irees Muito importante Muito importante Copia Do seu perfil Qualidades editadas Colar Copia E vai Encolar Copia E vai encolar Salve Fecha save Ok Fecha tudo E vamos lá para o console Aparecer aí Galera não se esqueça de deixar o like Se inscrever aí no meu canal Que em breve virão mais patch Logo aí quando aparecer Vocês vão ver versão versão 1.03 vai aparecendo em vocês E o pacote de dados 2.0 Vou mostrar aqui E vou mostrar pra vocês Algumas faces Come on Aí galera Já aqui Já abri aqui Vou lá editar Vou mostrar algumas faces Algumas faces pra vocês Aí galera Como vê Já tá com mudanças aí Muito top mesmo Esse patch galera Muito atualizado Compreto Muito completo Olha aí ó Muito completo Muito completo Muito completo mesmo É Vou mostrar algumas faces Aí do Xbox Muito top mesmo galera Esse patch Muito atualizada Muito completo mesmo Não vou mostrar toda Vou pulando aqui logo Compreto Completo hein galera Completíssimo Esse patch Super atualizado Totalmente créditos Para Alexandre Dutra Não se esqueça Galera não se esqueça De deixar aquele like Pra ajudar a gente Isso motiva muito a gente Pra gente fazer Vários vídeos Como esse Aí galera Eu falei que te amava Eu falei que te amava Eu te amava Eu te amava Aí, Conca Com face, galera Aqui, ó Conca, agora aí Novos jogadores, galera aí Com face Muito completo mesmo esse pet Vou mostrar alguns aqui no Botafogo Aí, Roger Muito completo mesmo, né Montilho Oberar atualizado Completamente atualizado Valeu, galera Vou ficando por aqui Não esqueça de deixar aquele like E valeu Tchau, tchau Obrigado.